Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo muito importante mostrando a resolução de um problema relacionado a MySQL que está ocorrendo em versões mais novas do software, ou seja, em versões acima da 8.23. As anteriores era até mais fácil, digamos assim, de estar resolvendo. Não digo fácil, era mais prático até você estar encontrando a sua resolução pelo suporte do Workbench. E sem mais delongos, até porque você está aqui para resolver o seu problema, não é ficar ouvindo também a forma de como foi descoberto, até porque é importante, tudo bem, mas você tendo a resolução já está para essa anteriores do seu problema. E quando esse problema ocorre? Vamos abrir aqui o ícone nosso do MySQL Workbench, só para você poder ver que a princípio, se você apenas vai usar o banco de uma forma comum, você nunca vai ver esse problema, visto que a parte de usabilidade dele está normal. O problema é quando você quer fazer a gerência administrativa do MySQL. Então nesse caso, vamos supor aqui, vamos abrir uma conexão qualquer, só para fazer aqui a conexão ao meu servidor. Entrei nele aqui, lembrando que se você for criar qualquer outro item aqui, criar os esquemas, normal, se você vier aqui, botão direito, create, create schema, fazer um teste aqui, teste, depois eu apago. Vou dar uma aplicar aqui, aplicar alterações de objeto, ok, beleza. Aplicar aqui novamente, uma forma bem prática e rápida de criar um banco, né, olha, já criou, já está elencado aqui embaixo. Só que aí, beleza, e aí, qual que é o problema então que está sendo o motivo desse vídeo? Quando você vem aqui no server, olha, por exemplo, ou aqui mesmo, dentro da administração, você quer ver aqui o server status. Quando você clica nele, o que vai acontecer? Aparece esse erro, olha, que você não tem direitos de gerência, adquiridos aqui para administração, dizendo que você não tem o Windows instalado, sendo que está todo configurado, funcionando a parte aqui, prática, né, da sua criação, mas dá essa mensagem, porque você veio, então, aqui nessa parte de status aqui do seu servidor. Então, nesse caso, se você vier aqui em settings, é provável que você vai fazer aquela busca, né, nos itens relacionados aqui à sua instalação. Você vai perceber também que esse arquivo, ele não existe na sua versão 8. Isso aqui, em versões anteriores, até tinha esse arquivo my.in, até a tentativa de uma criação de um arquivo, ela também não é suficiente, você não precisa estar fazendo nada de alteração aqui nesses itens, o que é importante, é claro, né, o seu serviço, ele tem que estar ativo. Para você poder estar verificando, né, temos que ir eliminando as possibilidades. Então, para você poder, primeira coisa, esse serviço está ativo, vamos dar o Ctrl Alt Del e verificar em gerenciador de tarefas, se o meu MySQL, ele está ativo. Vamos colocar aqui embaixo, ó, vamos ver aqui em serviços e vamos ver aqui, clica nessa nome, vamos ver aqui o MySQL, cadê o MySQL? Vamos ver se ele está ativo aqui primeiro. Ele sabe que já abriu, mas é importante que você veja, porque às vezes você tem o XAMPP, o AMP instalado, às vezes você dá uma falsa impressão de ele estar funcionando, né, então vamos ver se esse meu 8 está aberto. Cadê o MySQL? 8 em execução, perfeito. Então, estando em execução, não há motivo de dar esse erro, porque já está, tinha que estar reconhecendo o meu Windows. Então, se eu fizer, por exemplo, aqui, um teste de conexão, olha, por exemplo, novamente aqui, 1, 2, 3, ok, sucesso, beleza, só que, como eu disse, né, se eu vier aqui novamente, vai dar esse erro, olha, e o erro vai se mostrando de várias, de diversas formas, até você de repente até estar corrompendo aí, se eu mais quero, tendo que se reinstalar de novo. E não vai adiantar, se não executar, então, a ação que eu vou precisar aqui agora. Vamos dar aqui um OK, vamos acionar aqui então, pessoal, essa resolução. Vamos acionar aqui o nosso painel de controle, basta clicar aqui no iniciar e digitar painel de controle. Apareceu aqui em cima, né, o painel de controle, clica sobre ele, e vamos alterar aqui, pessoal, o detalhe relacionado aqui a região, olha, relógio e região. Clica no região, dentro desse próximo item aqui, novamente em região. E nesta próxima janela aqui, se abriu, você vem em administrativo, olha, e depois vamos em alterar localidade do sistema. Por algum motivo, pode ter sido algum bug lá na MySQL, que deu esse tipo de problema, mas enfim, a sua resolução básica, que você, então, selecione esse item, esse beta, usar Unicode UTF-8 para suporte de linguagem mundial, ou até mesmo alguma atualização do Windows, certo? Então, ou seja, selecione o idioma localidade do sistema, no nosso caso, claro, né, português aqui do Brasil, e a ser usado para exibir texto em programas que não tenham suporte para o Unicode. Então, na verdade, quando você clicar aqui nesse item, ele vai pedir para você reiniciar aqui o seu computador. E a partir daí, já vai estar funcionando aqui o seu MySQL Workbench na forma administrativa. Clica aqui em OK. A localidade do sistema foi alterada. Na verdade, eu estou apenas informando que é UTF-8 em termos de linguagem, até no uso da programação, né? Você vai perceber que em algumas codificações do banco de dados, você vai ter que definir que é UTF-8, no caso, de encodificação. Então, nesse caso aqui agora, vamos reiniciar, olha. Reiniciar agora, e eu volto aqui na sequência do reinício. Mas antes de reiniciar, pessoal, pois ficará tão satisfeito que se esquecerá aqui do like a este vídeo, ou mesmo se inscrever no canal para novidades, é dessa forma, né, personalizada a você que abriu o nosso comentário. Então, ative as notificações para sempre terem sintonia, né, um pouco mais de tecnologia, em gotas de tecnologia. Um abraço, a casa não vejo o final desse vídeo, mas isso aí, pessoal, qualquer dúvida, envie nos comentários. Reiniciar agora. Ok, obrigado a você que retornou aqui a finalização do nosso vídeo. Vamos acionar aqui o nosso MySQL Workbench e vamos já ver que o servidor, o acesso a ele vai estar normal. Cliquei aqui na minha conexão, fiz a conexão normalmente, como nós fizemos anteriormente. Nada foi alterado, se você criar aqui novamente seus esquemas. Botão direito, Create Schema. Para ver que está tudo certo, né, um protesto 2 aqui agora. Aplicar. Ok, executou aqui, finalizar, criou o nosso banco. Normal. Então, quando você vier agora aqui, o grande momento, ó, Server Status e vai estar, então, sendo disponível para você aqui toda a administração do seu MySQL Workbench. Ou seja, ele está ativo, olha. Está com verdinho aqui. Já reconheceu aqui as versões. Ah, no caso meu aqui é a versão 24, olha. Já até gerou o arquivo aqui de configuração. Beleza. Tudo verdinho, tudo funcionando. É isso aí, pessoal. Mais um problema resolvido. Espero que tenham gostado aqui deste vídeo. Já deixe teu like. Com certeza aí, você vai estar ajudando muito aqui o canal. Se inscreva também aqui, se possível. Ative as notificações e comente também, pessoal, o que está achando aqui, desses tipos de resoluções rápidas aqui, direto no ponto. Beleza? Sucesso, pessoal. Um forte abraço a todos. Agora sim, até o próximo vídeo em gotas de tecnologia.